É tipo passar o jogo sem morrer, só que aqui no Fallout, tu não precisas de fazer as missões, as missões todas, as principais, que são doze, só que a cena é que tipo, já, ou seja, eu termino o jogo, como estás a, já, agora já está a aparecer, a nível 8, level 8, ou seja, é basicamente tipo, há boa de merdas que eu tenho tipo, boa de baixo, o máximo de, tipo, podes aumentar as cenas é até 100, pronto, e até, a maior parte das merdas é tipo 20, 16, pronto, só aumento tipo as merdas principais, pá, o fudido é que depois tenho de utilizar tipo merdas para tipo, eu não sei, eu não sei se conheço o jogo, mas pronto. Eu só joguei o outro do Mobile. Ah, o Shelter, ok. Já. É pá, é de, é, quer dizer, algumas coisas é parecido, os fatos, por exemplo, a roupa, é parecido, tens bônus, tipo, de, ou mais de proteção física, ou de radiação, e whatever, não sei o quê, só que a cena é que tipo, tu depois tens cenas que tipo, as armas, as armas, por exemplo, podes melhorar, tens armas de laser, tens armas, tipo, olha, tipo, conforme tens no Fortnite, tipo, literalmente machados, tens canos, literalmente canos, pá, o fudido é que tipo, o meu objetivo é tipo, passares o jogo sem morrer, ou seja, eu não, não tenho, tudo bem que não tenho tempo, mas, já, a cena é que tipo, mesmo que tu faças o percurso, é o percurso que eu estou a fazer é de, é do mesmo pessoal que faz speedruns, para passar o jogo mais depressa possível, só no fim, na parte final do jogo é que eu, não, 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 não faço tipo, glitch, que eles não consideram tipo, um glitch ou um bug, eu faço um percurso normal, só que tipo, já, não é muito, por acaso, não é, pá, é fácil, mas não é fácil, tipo, olha, eu começo o jogo, onde já estão a ver, é cheater, nisso? Ah, não, pá, a cena é que os gays, tipo, eles não consideram glitch ou shit, tipo, é que é estúpido, pronto, aqui é quando eu começo, eu começo, 5,56, e eu termino, quando eu estive ontem a treinar, 5,5 minutos, ou seja, eu termino, 2 horas, portanto, demoro, 1 hora e, aliás, 2 horas, é 5, 5 minutos, 2, 2 horas e 6, menos 5, já, moro 2 horas, basicamente. Lá para as 3 da manhã, acaba do jogo. É pá, agora, pá, mas também depende, porque isto não tens sempre o drop, estás a ver, tipo, conforme tens no Fortnite, tu, tipo, tu tens cenas que, tipo, em determinadas zonas pode não dropar sempre a mesma merda, e, por exemplo, há zonas que não dropa sempre a mesma coisa, que é estúpido. Assim não dá para eu marcar-se o shit, O percurso, o percurso podes fazer o mesmo, só que a cena, quando tens itens para apanhar, ou, tipo, caixas e não sei o quê, é fudido porque não é a mesma merda. Não spawna, não é a mesma merda. É bada estúpida. Se estás a contar, tipo, já, ok, ali vai fazer spawn sempre do item não sei quantos, e este, este, não sei o quê, chapéu. Não, não sei o quê, chapéu. Não, não sei o quê. Sim, provavelmente eu devo arranjar a cabulazinha, aquele pelotinho. A pelotinho para de cablas, zero delígues. A primeira parte, por acaso, até é fácil, esta parte aqui é até rápida. Mas mesmo assim eu tenho, tenho de ir ao pelotinho. O jogo até, até por acaso, é o perno ouro. Tipo, portanto, tens, tipo, status, pronto. O jogo, eu tenho na épica, aproveitem na altura que eles me deram free. Só que não dá para, quer dizer, dá para, por exemplo, português brasileiro, acho. Só que tens, tipo, pá, estás a ver, tipo, o valor antes das habilidades, pronto. Aqui tens, tipo, estas cenas, que é o carisma, não sei o quê, o speech, que é a cena de falares, para convencer as outras pessoas. Tens a força, tens a capacidade de carga, pronto. Pá, o jogo é complexo, mas ao mesmo tempo, tipo, pá, tens boas de opções. Pá, e o jogo, tipo, tu podes terminar as missões principais e depois continuares. Tipo, como fosse no new game. A cena é que, tipo, ou tu, depois lá mais para a frente, começas-te a equipar em condições, com armaduras em condições de armaduras de jeito, ou então, chapéu. Se vais lá com armaduras de meninos de juros, tipo, não, esquece. Aquele momento que eu já fiz mal. Isto aí. Um, três. Dez. Seis. Dez. Olha, bom nome, que já é um ao menos dez. Ok. Até amanhã. Tava, inteira. Tchau, milho. Peis. Dez. 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 Cabo a dama Já agora vai dar wipe Para quem estiver aí Vou manter o mesmo sistema Ou seja, a dificuldade vai ser na mesma Em normal conforme tínhamos treinado Para ver se Dá para fazer clean run Sim Bíblia Revelações I am Alpha and Omega Dada 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 O que é que é o pobre filho? Happy Birthday! Can you believe it? He is growing up so fast. Happy Birthday, pal. I can't believe you're already ten. I'm so proud of you. If only your mother... Congratulations, young man. I don't have to tell you how special this day is, do I? Down here in Vault 101, when you turn ten, well, you're ready to take on your first official vault responsibilities. So here you are. Yeah, as overseer, I hereby present to you your very own Pip-Boy 3000. Get used to it. You will be getting your first work assignment tomorrow. Yeah, a brigadinha. Thank you. Enjoy your party. You're only ten once. So have fun. Oh man, you got a Pip-Boy. I wish I was ten. Good birthday. Good birthday, mate. Good birthday. Good birthday. Good birthday. Good birthday. Hello, Andy. Como é que é? Estou tudo? Vamos dar cabo dessa merda Esperar aqui agora Os gajos agora vão começar a dizer mal disto Esta parte aqui do Volt por acaso até é rápida Alex, a primeira página que eu tenho Que é sair do Volt e ir descobrir a garagem onde está o nosso pai Que foi o gajo que estava a falar connosco E depois ir para uma outra localização Isto é relativamente rápido O pior é mesmo Quando entramos depois no outro Volt O outro Volt é que vai ser fedido Continuando inimigos Sim senhor, já tenho pipoi Espetáculo maior Pronto, ok Exatamente Continuo dizendo mal Obrigadinho, tchau Vou te dar uma coisa Vai, papai Sim senhor, sim senhor Vamos Let's go Pode esperar agora pelo velhinho o pai vai Toma sim sim é os targets ok Sim sim é uma baratinha já falhei mas pronto mas está-se bem Begadinho vá Quandoipped Bom trabalho Ei acredito GildDB vai mestre Begadinho Begadinho Dá para porrefermos aqui para o teste para o goto O que o gajo agora vai dizer Não Vai Não vou para o gato nenhum Como é que está tudo Sim, 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 obrigado Agora, Energy Weapons, eu vou subir isto para 26 Explosivos para 26 e a Science Ciência para 40 Tchau, até à vista, tchau Tchau, tchau, tchau Agora vai ter uma gajo a olhar para mim Ou terá a mata a olhar para mim Vamos lá, wake-se Eu não vou estar aqui para guardar sua mão para sempre Vamos lá, você tem que Você Ele Ele deixou o vo... É apenas... Sim, não se preocupe, mas nós Eu acho que ali enganamos já no meu falo, mas pronto, mas ok Eu vou te encontrar no meu falo, se eu puder Mas não, não se preocupe Mas não se preocupe, mas não se preocupe Mas não se preocupe, mas não se preocupe Mas não se preocupe Eu tenho que fazer a técnica estúpida de ir a correr Até... Até... Até sair Não, mas eu não quero falar, tchau Ah, precisa Obrigado Sim, sim, sou eu, sou eu Já não sei se era este gajo que tinha... não, não era Ah, precisa Ah, precisa Ah, querida Ele foi uma cunhada nos bases Sim, pega Sim, pega, obrigado Ah, querida Não é nada, desce mesmo Dás a minha volta Tchau, até a vista Que bem, até amanhã Obriguinho Tchau Tchau Filha Obrigado 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 pela ajuda Ok, finish Salta, 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 salta E agora para o parque anates, exatamente O parque anates, exatamente E agora para o parque anates, exatamente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora, basicamente É ir sempre em frente Então chegamos ali à linha do comboio Sim 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 Agora, o ideal será mais ou menos passamos ali O ideal será mais ou menos passamos ali O ideal será mais ou menos passamos ali Sim 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 Ok, já viúmko Comfirmar, que não tem o gás não é por acaso por acaso acho que estou com sorte, o cão literalmente desistiu mas estava a ouvir o burro do cão ok, temos aí a abelhinha da treta e agora deixa-me adivinhar, com a sorte que eu tenho não deve aparecer ali o coisa o vendedor, devia aparecer aqui ainda não está a aparecer nada no mapa, portanto não está cá está amazing, espetáculo brigadinho, o gajo devia estar ali mas cagou para mim, linha de comboio não é agora aqui este, é depois o próximo que aparecer eu vou fazer Vou fazer descer e ir lá para o tranquility lane, depois subimos de nível. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui não vale a pena estar fazendo, esta primeira parte, não vou estar a fazer click save, fazer aqui uma gravação não vale a pena. Agora eu queirei já. Exato. Equipar isto. Medkids. 6. Equipar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abre esta merda. Depressa, 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 depressa. Ah, creda, os pechinhos estão a comer nalgas. Abre a porta. Ok, corre. Perdizar de energia. Esquerda, direta, esquerda. Vou de esquerda, direta, esquerda. Abre de sesame. Esquerda. Agora está o robôzinho da treta. Sim, 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 sim. Ok, brigadinho, vai dar lá o fato. Direta. Esquerda. Está lá, seeds. Quem me dera que o resto do jogo fosse tipo isto. Esta parte agora... Esta parte aqui inicial é mesmo boa... É mesmo básica que é uma coisa estúpida, mas pronto. Mas literalmente básica. Sim, basicamente eu já estou a terminar a primeira folha. Isto tudo. Mas pronto. Agora levanto aqui a nalga. Vou aqui para a esquerda. Casa abandonada. Aqui é brigadinho. Agora o código é... Agora a rádio. Rádio. Pitcher. Pitcher. Gnome. Pitcher outra vez. Cinder Block. Gnome. Depois... Bottle. Cá tive isto. Cessa Energy Invasion. Invasão do Τinos. Já está visto. Pode acertar. Que brilhinho Tchau Vamos subir nível Exato Smolgan Smolganos para 40 Espeja isto tudo aqui E vamos pôr o parque de Switchlander Que é para termos mais 10% de experiência Como é que é old man vens Já vens Exatamente Como é que é old man vens Já vens Já vens Já vens Já vens Não vou fazer save Deixa-me lá ver Tá bom Tá bom Ok A esquerda Agora é para a esquerda Fuguete na nalga Autopilot É É É É Tchau 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 só se maldita vou apanhar aqui agora munição Brigadinho 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 detergente não me interessa sim está aqui umas merdas que se comam Brigadinho Brigadinho porquê de bintos também é bom e tal sugar bombas também é bom e tal dedos não sei quantos também é bom e pronto ok obrigado agora teleporto para o volto let's go 1ª página hum 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 320 sim bem agora aqui para a esquerda Se me des não parto os ossos Vamos apanhar aqui a música do System of a Down Ah está Psycho não falha Vai aqui diretamente para a Citadel Exato Citadel, Jefferson Memorial Exato Citadel depois para Jefferson Memorial Em direção àquele edifício Agora vamos perder Pronto, exato, que era o que ia dizer Vamos perder dano, lá está E agora com a sorte que eu tenho deve-me aparecer a merda de um cão, de certeza A abelhinha da treta já vem a comer umas nalgas Morra, também já ali vem a tentar-me comer as nalgas Por acaso estou a ir um bocadinho, demasiado Não apareceu nenhum cão, até estou admirado E o meu reto vai-me comer nalga Ok Ainda vem atrás de mim Ainda vem atrás de mim Obrigado Bem, isto não é obrigatório, mas pronto Fica já descoberto Agora não interessa ao bebê de Jesus Mas pronto Nunca apanhei Não interessa Mas não Make sense Nunca apanhei Não, pois Bem Mete aí o piloto automático Não dá Portanto isto agora Citadel e depois escolhi Citadel Outro Não dá Não dá Não dá O que é o que é? RNG Com licença Teleporto, faz favor Agora é este O que temos hoje é a oficina memorial Exato Aqui depois chegamos à parte interesting de Começar a matar gás Esperante Ou não Eu tenho uma Dex Só confirmar Só tenho um Medex Um Medex E um Psycle Se calhar Eu vou fazer o mesmo sistema Eu aqui utilizo o Psycle Por causa de Tirarmos mais dano E o Medex depois guardo para depois Um Psyc Enquanto A gente é um Psyc Enquanto Quanto E aí E aí E aí Já até a vista Jefferson deixa-me lá ver passos Ok Ótimo Não é nada games over vocês não percebem nada deste Ok e agora aqui tem que limpar esta merda toda Deixa eu ver se na hora ele entrar e para a rotunda Exato mutantes todos Exato Estou-me a fazer o seguinte ainda não vou ativar o site Ok E... Vai, eu tenho que ter tudo Quick save Let's go Sim Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Ok brigadinho Weapons 2 Vamos lá Vamos lá Amazing Com licença Mann É... Tchau brigadinho, good night, até amanhã Mestre Ok, vai até merda Anda lá Morre Morre Ok, brigadinho Apanha isso, se pressa Brigadinho, já que não há mais nenhum, acho Não, brigadinho, tchau Até a vista, let's go Cor, 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 cor... Exatamente, vira cap, você não está? Vamos para cá Obrigadinho, tchau Tchau, volte lá para baixo Obrigadinho, tchau Até amanhã Desta vez da munição Tchuuu Ok, brigadinho Com a munição Vá lá, afaz da rio-lou dessa porcaria, mano Agora, ah não que ia pegar nada, foda-se Olha, as granadas eram no 5 E aí, é o nóis, é o nóis, é o nóis Tchau, até à vista Vá, venham cá Vá lá Tu Tchau Não, não tens um cheiro de, me interessa Mexe-te Que agora tenho de despachar Vira à esquerda Vá lá Friend Vira-te Obrigado Obrigado Não dá fail Ok, por acaso não foi fail Tive sorte Vá lá, preciso desta merda Obrigadinho Vá lá Não é isto Foda-se Aqui corre 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 Como é que é? Está tudo? Ah, que violência? Vai dar essa merda. Agora, if sim, sim. Ok. Depois, eu que subo nível logo mais depressa, ok. Ele vai definir 45. Lá está porque ele bate os gás. Não faço isso porque o pessoal faz os vídeos. Agora, daddy's boy no escasso. Minha personagem é gás. Vou despachar-me a ver se consigo aproveitar enquanto ainda o gás está cá. Está tudo, acho eu. Aqui em baixo está tudo. Só para eu ter certeza. Embora vai subsar com a vida. Depois. Yep, exato. Mas pronto, aqui já está tudo. Not bad, not bad at all. Not cheap, better at all. Leme. Agora. Vou matar tudo, pronto. E depois tenho de ir para River City, ok. Está bem. Primeiro. Ok, estamos ao máximo. Primeiro. Best of. Não, não é time to die. Aliás, também pode ser time to die. You die. Thank you. Appreciate it. Obrigado. Agradecido. Bem, eu acho que agora já não está mesmo a nenhuma. Só. Eu acho que agora já limpei. Não, havia aqui um. Não, já não, já não é. Não é para ter certeza. Não, não é. Ok, agora com calma posso ir aqui apanhar isto. Olha, isto eu já apanhei. Ok, liguei a cadeia, se achou, venha. Obrigado. Agora, aqui as gelatinhas de comida e tal. A comissão dá sempre certo. Aória's welcome, isto de cá, da cá. Eu posso ficar com isto. Não me interessa, não me interessa Não me interessa Tchau, até a vista, até a vista, tchau Agora saí daqui Daqui a estrela O que a pessoa não está a matar e tal Criber Sifting, ok Não vou conseguir Ah, pois exato, pois exato, não vou conseguir Exato, é ir a correr, estava a me esquecer desse molde então Olá, adeus Credo, que dor, que violência Ah, credo Tchau 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 Olá Vamos. Sim, é isso aí. Right, let's get going. Tchau! Yeah, yeah, tá tudo. Tudo amazing. Yeah, you too, my friend. É a tal parte secante que. Com o gajo agora pronto, vamos ir ali e tal, descendo a candeia, só chamar, brigadinho. Oito, uma hora, oito, outra hora, olá, como é que, tá tudo? Já, tá tudo, tá tudo fixo. Bem, agora, o meu pai já cá tá, onde é que o gajo tá? Foi pra ali. Olá! Sim, a revelação é a bíblia, ok. Ok, obrigado, tchau. Não. Tá tudo. Tá tudo fixe, doc. Hello. Nada. 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 Com licença, energia ao máximo. Não, ainda não é. Eu não apanhei, pois não, pois não, pois não, você, você é estúpido, não apanhou aqui a munição nem o Redway, lá, lá está, e no entanto você precisa disso, lá está, é estúpido, já ia fazer dejectos, já ia fazer dejectos. Que isto, por acaso, vai mudar o Redway, sim, sim, o Redway vai mudar a munição, pronto, e a munição, também, ia. Yes, dá tudo, pá. I know there's a lot going on right now, I just, thanks, I didn't, want to. Right, here, once. Tchau, obrigado. Não, não, não. Não need for nothing, woman. Nothing. Ah, pois, ainda não apanhei isto, mas pronto. Também podia apanhar aquilo ali mais tarde, mas pronto. Não, mas ok, fica já. Fica já apanhado. Agora por aqui. Agora dá para dar a volta, mas pronto, aqui é. Quedinho, mais rápido. Já, obrigado. Sempre em frente, caminho igual a Fátima, sempre em frente. Vamos lá, vamos lá. Obrigadinho, vá. Justo be a few minutes until we can access the mainframe. Ah. So, I can tell you where to go next. Uh-huh. Camera. There are a few minor repairs still to be made up here in the control room. Why don't you come back here and give me a hand? Actually, wait. There's one other thing I need you to do. Janice says there's a blockage in one of the intake pipes. It's on your way back. Head back up to the museum level and give me a call on the intercom when you get there. Ah, está bem. Não vou dizer nada, mas pronto, lamento. Ah, está bem, está aqui onde vai, ribadete. Já agora deixe-me só confirmar, mas pronto. Portanto, ir lá abaixo e tal, comunicador, pai. Estrela. Estrela. P2, esquerda, comunicador, ok, fuses. Ok, mainframe, peça externa no fundo do corredor, exato. Agora não preciso ler, está bem, tchau. Agora vou para aqui. Ei, como é que está tudo? Está, está de sério. Agora é que vem depois a parte, agora quer ver, já vem uma parte já que, enfim. Alô, como é que é, I'm not, sorry, só agora é que eu vi. Está tudo, pá, tive um bocadinho a, agora antes de, de vir para aqui. Ah, é, agora estou a meio do run, bom. Por acaso, antes de chegar a hora de começar, ainda tive um bocado no, tive com a faísca. que ela estava, que ela estava, foi um bocadinho a fortnite. Só que agora como comecei o run, pelo menos este run, queria ver se, se o terminava, mas ainda vou demorar e, ah, ainda vou demorar um bocadinho. Pelo menos, se calhar, se correndo tudo bem, não sou capaz de demorar uma horita. E, ah, já me enganei. E, ah, isto não é speedrun, embora eu faça o percurso, logo, embora eu faça o, faça o percurso, mas, 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 é. Não, espera aí. Morre, obrigado, quero a tua arma. Ah, vai, 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 vai. Obrigado, agora com alicenso. Vamos lá então, tipo, há já aqui a arma. E aí tá bom. Tão bom. Já temos isto. Bem, dois. Se achar, vou ver onde tem que ir a falar. Quince, quince. Três. Deserveio, vou. Temos a só dezenove balas. Por bem, você só tem dezenove balas. Mas não vai dar pra um charuto. Isto vai ser, pra sacudir as moscas, aos gajos. Obrigado. Isto literalmente é mesmo para sacudir moscas Mas pronto, mas ok Já agora, ok, como ele teve aquele drop Ok, 16 Depois isto é aquela cena que um gajo não consegue controlar É a probabilidade de drop no jogo Mas por acaso não é mau Ainda bem que um gajo dropou Ou seja, aqui já estou perto dos 20 O que vai ajudar Uesh Por acaso vai-me ajudar a blesh Eu não estou a rezar É que não estou a rezar isto, vai-me ajudar a blesh Ok, agora é capaz de matar os gajos Certo Vai matar a enclave sol depois Exato Vai decisão de ir a casa da minuto Certo Vem, podemos só um minutinho Vem, podemos só um minutinho Vem Hoje vamos para whatever Exato Vamos para o abraço Vamos para ir Vem. E aí Uma hora pronto é pelo menos uma horita onde eu estou no jogo sou capaz de morar Se for agora sempre a bombar sempre a correr a haver a cartucho e se as coisas correrem bem Ah sei que a todos a Moura É isso que eu quero Pronto agora tem matéria este cais depressa Que este cais normalmente lixa-me Ok Porém Aqui correu bem Aqui por acaso correu bem É laser que eu preciso de licença Aqui por acaso correu bem Melhor do que eu estava à espera Deixa-me adivinhar Ah tá estáis por acaso estás equipado Obrigado as aumores Agora a folha Sorry Hum 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 Era a rotunda e tal Ok pronto agora é a parte seca Por a autoridade do presente Pedece Será que eu consigo já pôr o código LOL Só agora deixa Som à parte 8216 Ah não dá Não dá Não dá Por acaso eu nunca me tinha lembrado de fazer isto Só por curiosidade Esperanto, sou sincero É que se um gajo for a fazer isto depressa a correr ainda consegue entrar lá dentro Vamos esperar Mas não dá Neste ponto do jogo Ainda não dá Neste ponto do jogo Sim, eu sou responsável por este ponto Então eu repito, senhor Que você esteja aqui por instrução de imediatamente enviar todos os materiais relacionados com o purificador Desculpe, mas isso é... Desculpe, você deveria ajudar os cientistas de enclave em assumir o controle da administração e operação desta faculdade em vez 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 em vezem Estou com medo de você estivesse perdendo seu tempo aqui Senhor, esta é a última vez que vou repetir-me-se Estude de uma vez e volte o controle desta faculdade Colonel, eu te assurro que esta faculdade não funcionará O que ele está fazendo agora? O que ele está fazendo agora? Eu sugiro que você compreender imediatamente, senhor Para evitar mais incidências Estamos claros? Sim, Colonel Eu vou fazer o que você quiser Não há necessidade de mais violência Então você vai imediatamente enviar todos os materiais relacionados com este projeto Sim, sim, vá lá E a primeira operação foi a única vez Muito bem, me dê um pouco de momento para ver o sistema Muito bem Dê-me um momento para ver o sistema O que ele está fazendo agora? 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 Então vá Let's go filha Ok let's go Follow me Follow me Follow me Se a favor Vamos matar uns andeads Aqui Com licença Tchau 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 Hum hum Tá Ok brigadinho Com licença Let's go Tchau 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 E adeus Tchau 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 yeah good riddance lol mas os gays aqui vem a caga anda a lol olha tipo estão acabando de matar os gays tipo só assim naquela da frente tipo não sei I don't know tanto só assim naquela tipo yeah mas caga anda a lol man ahhh sério fucking jesus man olá E aí com licença cut it out tipo man tipo é tu matar os gays só assim naquela só não sei só mas pronto se vocês quiserem levar um balazio dos gays para mim na boa tipo pacífico olá 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 Agora esperem só um bocadinho, preciso reparar aqui Não ainda não dá, ainda não dá, horrível Ora o que é que temos, um bichinho de cão, bem bom Mas nunca colas e tal E uns fancy cakes, não é mal Tá bom, tá, tá, chega Olá Vem cá Com licença Ora vocês tinham o que uma merda qualquer Com licença, como eu estava a dizer Tem isto, mas isto não sou obrigado a apanhar, mas ok Se eu não consumir isto também não Vai dar então um charades Mas pronto, mas aumenta as energy weapons Olha lá Se mexe Olá, como é que é? Como é que é a frente? Está tudo? Como é que é a frente? Está tudo? Próximo 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 bom bem vocês vêm certos espero eu bem ok é exatamente muito bem filha não não tenho nada mas está bom a energia não está lá a energia não está lá vai respirar 2 horas pronto eu já subi o nível lá está Lidl Lamp Sim pronto vá lá está ok brigadinho com licença agora Lidl Lamp Light Onde é que ele está Sebe de nível 70 e Shadow of Art Zack Zack lá em frente Segue Liga a candeia se a favor Segue de novo Segue de novo Sim, você gosta de olhar para o cagarei, então, exatamente Exatamente Olha, eu não deixo apenas... Você não... Nós temos... Sim É a única maneira... Os outros... Se você é... Mas eu... Você é certeza? Sim, eu tenho certeza Vamos lá Ok, vamos lá Sim, eu também Desculpa Não há nada... Não há nada... Como é a princesa? Está tudo... Está tudo fixe para a menina Vamos lá Sim, é verdade Vamos lá 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 Tchau Tchau Até à vista Goodbye Ok Primeiro Click safe Mother pass Pode descer as canzinhas E para o reactor Ok, estamos até ao reactor Dbira A dor doloroso Painful De à esquerda Absolerca Tem aqui algum croquete para comer? Para consenso Ok não está mal em termos de do que eu perdi dano não está mal o resto é que está uma merda mas pronto O resto literalmente está um dejeto Temos aqui o Celtiboy Ok Está um pequeno joven 3, 2, 1 Ainda não é aqui a seguir o reactador Bem agora tenho é de meter mesmo um simpec Não tenho hipótese Agora é que vem a parte mais Mais falta Ah Ah Aliás Logo Exato Pois Eu posso Vou subir aqui o nível Já me estava a esquecer destes de small detail Out Out 75 80 E o perk toughness Elected dash Ah Andamos a ver isto Exato Certo 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 Agora é que sim Agora Frente esquerda solo de gerador Living quarters Bem deve ser um perk agora Que esta parte é que Normalmente é um dejecto Normalmente é um dejecto Agora vamos para cá com 22 Não é mal E posso fazer isto Posso fazer isto Posso testar utilizando o Stealth Boy Posso testar isto Não é mesmo Nós podemos testar isto O Stealth Boy Ele até Não é Não é nada mal Não é Pode mudar Mas eu não vou com isto Só tenho Bem a minha A minha A minha ideia Agora o Stealth Boy Eu não sei Ele aguenta um bocado de tempo Mas não sei se vai dar tempo para fazer isto tudo Bem eu vou testar isto do Stealth Boy Portanto que eu tinha Que eu tinha visto Eu vou testar a ver se Se resulta Ok O que é? O que é? O que é? O que é? A minha A liga Ok Ah Eu, tenho que ter a meli Agora sempre em frente Ah ok Depois é a direção Está bem É capaz de ajudar um bocadinho Por acaso é capaz de ajudar Não sei porquê mas é capaz de Foda-se salto na cara Foda-se tinhas de bem cravar Com licença Direita e depois Salta ali isto depois É o Fox ok É a cena do Fox Ainda estou Ainda estou Corre 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 Olha que o stelt boy por acaso não é mau Ajuda Não é uma boa ideia! Sai! Já acabou de ser o Stilt Boy, por diante. Tenho de despachar. Espera, espera, espera. Não vai estar. Era com outra arma. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Brigadinho, tchau. Thank you. Ribadesch. Ah, que dor. Ah, que doloroso. Ui, é um bruto. Feia, dois brutos, men. Estou f***. Estou f***. Com licença. Uma dex. Vamo lá. Apanha, apanha essa merda. Ok, brigadinho. Agora. Quatro, solte raiva. Descensa. Agora, o que tem mais que fazer? Ok, brigadinho. As balas, eu agradeço. Bem, primeiro que isto. Bifinho de carro. Coisinho barata. É bom. E agora? Antes que me esqueça de fazer merda. Ok. Com licença. Isto. Ok, let's go. Viro aqui para o bug. Exatamente. Já está? Ok. Pick up. Tchau. Até a vista. Sim, eu sei que a minha radiação já está toda f***. Mas pronto, mas agora já está. Está bom. Está bom. Então, está bom. Ok. O bug já está. Fazer o sentido oposto. Até ser apanhado pelo Zinclave. Capimos para o Ravenclaw. Ok. Exato. Ok. Por acaso, tu faz isto. Boa da rápido. E não estou a fazer. Por acaso, não estou mesmo a fazer. Tu faz isto bem mais rápido do que eu estava a contar. Não, é aqui por outro lado. Com licença, só pelo simples ou não, deixa-me levar isto em punho e agora Bem, e já estamos na última página, por acaso estou a fazer isto bem mais rápido do que estava a contar Qual licença nós estamos aqui a... Ok, ainda tivemos a jogar um bocado de Fortnite Certo, eu tenho que falar! Certo, eu tenho que falar, certo! Puxa certeza que o Jek está seguro em cima do meu vertebra Sim, senhor, eu tenho o tex que descoberto e descoberto inmediatamente, senhor Você está certeza que ele não está descoberto? Sim, senhor Ele vai precisar de um pouco, mas podemos nos elevar Excelente, preparar o seu transporte inmediatamente Agora, senhor Agora, senhor Zéco Zéco Zéco, ele vai embora Bem, a ver se é hoje que finalmente eu consigo fazer... Não 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 Por que você está em... Não 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 Próximo. Eu acho que há algumas coisas que você e eu devemos discutir. Você vai encontrar suas posições no locker perto da porta. Eu vou deslocar o caminho para você. E eu vou deslocar as suas restrições também. Esta parte aqui agora é a tal cena de labirinto. Obrigado. Obrigado. Vem cá. Obrigado. Vamos usar aquela pica. Agora. Como é que estamos de energia? Temos de comer aqui qualquer coisa. Como é que podemos fazer repair? Não tenho que ver. Tchuch. Ok. Consenso. Ok. Pode ser este. Então. Ok. Até agora. Ok. Sai daqui. Esquerda. Ok. Primeiro. Esquerda. depois ir para o 3B. Exato. Esquerda. E depois para o 3B. Deixa-me só ver uma coisa. Eu vou precisar. Eu vou precisar de mais radões. Não vou. Com licença. mais disto. Não vou fazer mais disto. Porque assim fico já. Exatamente. Assim fico já limpinho. Embora vai aumentar um bocadinho da. Depois na água e whatever. mesmo. Aliás. Não vai. Não vai na água. Não vai porque. É. Porque o tempo que eu vou demorar aqui. Vai acabar o efeito. Hum. Hum. É. Isto vai acabar o efeito. Hum. É. Porque exato. Então. É. 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 Então. É. Vamos lá. Ou de esquerda. Esquerda 3B Cunhada Não por acaso não era isto Obrigado pela sua co-operação Já está já está já está Pois direita 2A 2B Agora é seguir aqui o co-operação Ah percebe-me Agora dá para ser aqui um enclave Agora sim tenho de equipar a arma Que não está equipada Lá está Amazing Então com licença 1 2 3 4 5 6 E agora lamento mas Ok Só consigo só um tiro acho Ok com licença dá cá Isso dá 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 Ok brigadinho onde é que está o outro Brigadinho Com licença Abençoado Medex Não sei se é o que eu tenho a dizer Tá tá bom Agora segue Ah não já cantou Não agora é para aqui Aqui Com licença obrigado Já tá ok Agora obrigado Yeah the president will see me ok brigadinho Mas eu queria era armas Armas quer dizer munição pronto Ah já temos cá no president wenn Seis Seis Com licença Queira Não sei se As Seis 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 Quer dizer . . . . . . O que é isto? Agora, sair direita, porta um C, um C Ok, sair direita Obrigadinho? Não, não obrigado Ok, sempre para além Eu aqui confundo-me sempre com esta porcaria, mano, é sempre a mesma coisa, mano Há aqui alguma coisa? Não? Há? O que é que há? Lixo Obrigadinho Obrigadinho Não sei, não é pistol, não é pistol que eu quero, mas pronto, eu quero, é rifle mesmo Mas, mas ok, pronto, só assim naquela da friendship, pronto Mas pronto, ok Tchuuush Pronto, friend, vai e mato-te Ok, não sofres mais Tá, já está, não sofres mais Não preciso disto, mas ok, também não, mas ok, agora Já está, está morto, está? Obrigado Oh yeah Pode ser Lua acho que eu Hello, thanks, obrigado aí pelo reto Para cá se calhou bem Que eu já fiz pausa Eu não sei se está aí o tempo Olha para já está a correr bem Aliás aqui o reto está a correr mesmo bastante bem Digo já que até estou admirado Mas pronto Estive antes Ok tem Obrigado Tive primeiro Um bocadinho no Fortnite Já não entrava já 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 não jogava já Há um bom bocado Pai então Tive com a fisca Um bocadinho Estou vendo um valor dentro Não ganhei um Adoro mano Foda-se Eu por acaso Quer dizer Eu estava a dizer aí I'm not Mas tipo Eu já estou quase a terminar o jogo Basically E já não me falta muito tipo Pode Já está tudo Vai Claro Então vai Tchau Desconcentra aí o homem Ainda não dá Deixa eu ver se eu já consigo fazer o teleport Eu daqui Está saído a lhe Pronto vai Vamos lá matar aqui o gajo Foda-se Dear fucking Jesus man Sim sim friend eu sei Estás aí Ok Man tipo 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 é low É suposto que morres Tipo tem mais que fazer Obrigado Obrigado Muito agradecido Obrigadinho Agora Exatamente Oh Dropa um Celtiboy Que agora não preciso para nada Mais um Espetáculo Agora que eu não preciso desta porcureca Com o gajo droga Agora o bifinho de vaca que é bom O macacola que também é bom E E E é isso Pronto ok Pronto citadel E agora é só seguir lá o prime Prime Ele já ativou o Pramps A subir o nível E E Pronto E pouco mais E junto à folha Agora A ver é se eu não morro Esperando Já que consegui fazer isto tudo até agora até aqui A ver se não morro agora no fim Esperando Obrigado Thank you Exatamente Estão a ir bem Estão a ir bem Estão a ir bem Exatamente Exatamente Obrigado Ah também Energia ao máximo Por isso é que é bom Agora Agora Já Por isso Estou a ver uma coisa Eu acho que tenho cá tudo o que eu preciso Simpex É que isto tem 16 Já Chega Ah Isto Vou fazer Repair Isto não consigo fazer Repair Não Pois Rip Rip Também não dá Mas pronto Ok Então Vem Então pronto vá Pronto Pronto Agora é a parte seca Agora é a parte seca que eu não posso fazer nada Tenho de esperar pelo diálogo Aliás pelos diálogos Espero Já Aquilo literalmente falta-me só este bocadinho Só me falta este bocadinho Só este aqui para baixo Que é agora subnível Acontecer daqui E fazer o caminho do robô Que é este robô aqui Tudo bem E Não matar lá o colo não E pronto Entrei o código Secarem Isso Existe Veja Soler É Isso Veja Se você tem alguma coisa Veja 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 Ok, eu não sei se fiz a jeneira Que ele é o virus Tivemos que jogar Valorant em Tóquio Em Tóquio? Que dor mano Mas supostamente com o pingo mais elevado, não é? Eu só espero que não tenha feito merda Que eu dei o GEC E eu normalmente não costumo dar o GEC Sim filha Sim 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 Não, eu não preciso de nada Of course I'm ready, let's go A ver se eu não fiz merda Em ter dado o GEC aqui ao O velhinho, mas pronto Ele estava a dizer que ainda não tinha ganho no jogo até agora Pelo menos pelo que ele estava a dizer Eu gosto Sim filha, sim 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 A gente só ganha quando ele desliga o stream Ah pronto ok Ah então o problema dele é esse Está aberta, esta está aberta Aquela está encostada Mas esta está aberta Vá lá pá Quero-me ir embora Vá velhinho Estive lá essa bocaria mesmo Vá, ok obrigado Ok Ok Bom até agora é cena de subir de nível Que eu estava a dizer Logpeak 51 Espetar isto tudo para aqui E Pox bem certo Ah ok pux E Entomologist Yeah Pronto esta parte aqui agora passa à frente que eu não vou fazer o teleporte Pronto enfim tenho medo de Quer dizer posso fazer o teleporte aqui para a rua mas pronto Mas ok agora é Mas tenho de seguir a merda do robô mas pronto Whatever Vá let's go Ah vamos lá Eu só espero mesmo que eu não tenha feito merda Em dar o A porra do geck Mas pronto é que se não Eu literalmente tenho de fazer a porra do jogo toda outra vez Espalho Tipo é low Foda Foda se não vai ninguém Foda 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 Ah Ah sim Foda 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 Ok três horas Três horas Amaziga Bem eu acho que eu acho que a sério mano Ah sim enfim Claro bem eu não vou comentar E aí Agora deixa-me só confirmar se eu tenho isto tudo equipado Só assim naquela Steam Packs 6 ok Tá Acho que não consigo fazer repair nas armas Pes Sim ok Só tenho a 2 granadazinhas da treta mas pede E aí O caminho também não é Ok o caminho também não é assim tão longo Ah Brigadinho Ah E aí Ah Ok Gide Não dá Não dá Não dá Não dá Ah Let's go Brigadinho já dá para reparar esta bocadinha? obrigado agradecido é estúpido mas tenho que fazer porra do caminho mas pronto tenho hipote acabou ah painful sim e aí eu estou com a cabeça 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 não 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 estava ali uma cabeça não 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 ok let's go não que eu não não é plasma rifle que eu preciso mas acho Olá é laser o que o que eu quero e o preciso Embora pronto Ok posso apanhar isto mas o que eu quero disto E queria que França que esta procura e o quanto agora estou pedindo demasiado e não é que eu vá precisar de e muita tralha disto mas E olha lá Vargas como é que está tudo Deixa lá ver Descense Coca-Cola ok Os gajos agora vão explodir com esta porcaria toda Gasta a merda acho que vai tudo pelos ares achou Ficador Ai que violência Democracia é verdade O comunismo é a morte Horrível Agora não Macro Suiz no céu ok Se ativei embora também não vou utilizar mas pronto mas ok whatever Há aqui qualquer merda de um entele... Ah pô já é a cabecinha, olha pera aí eu quero a cabecinha do gajo Hummm... não me interessa, pronto pronto, não quero a cabecinha do gajo Não, também não quero Não Como é que é? Está tudo Um grande fail Obrigado, agradecer Pode ser, pode ser, pode ser, embora Hummm... não, obrigado Pera aí, pera aí, pera aí Aliás é que podes ir andando mas pera O que é a dor? O que é a dor? O que é a dor? Portanto, o gajo, o gajo ficou a dormir por causa da explosão Chega bombas, ok, brigadinho Não vou precisar mas Também não vou precisar disto Ah, ok, ah alto, pera aí Bem, eu tenho que andar a apanhar, bem, já agora, já que apanhei a tralha, pronto Agora, suco as bombas Meu Deus Bem, ok, vamos, vamos Olá Então peraí, peraí, peraí Não, 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 sim Como é que é, apanha mais, ok, qualquer coisinha, nada bom Sim, sim, peraí, vai, pode ir, força Não, 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 vá, destrela essa merda Como é que é, apreentes, vocês beixem-se ou não Exatamente Vai que agora é tipo foguete no clube Que adorme Então vá, peraí, vá, vou andando Já, até a vista, brincadinho Vá, matem ali os gás, pá, que eu vou já entrar Está daí filho, vá cá Ah, pois que eu peguei o head down, peraí Que agora estamos aqui, uma tomada de gás Ora então Onde é que estás, medics Qual o senso Já que tenho stealthy boys Ah, mas eu vou fazer sem stealthy boys Andei Como é que é, está tudo bem friends Ganda fail Para os lindos Para os lindos Para os lindos Para os lindos Mano tipo Ok, brincadinho Esperaí, só um bocadinho, só um bocadinho Pronto, ok 5 peques, brincadinho Ok, já está Ah não, peraí filha, é mais fácil assim Fire, está bem Fire ainda u Foda-te caga, anda a fail, men Ok Como é que está a minha energia, ok, não está muito mal Obrigado Para o consenso Peraí, deixa lá reparar aqui, isto já está um bocado tipo charudo Ok, obrigado, muito agradecido Deixe-me ver Deixe-me ver Claro, do que Tá lá, tá Por que está? Deixe-me ver Olá next isto o resto não preciso Não preciso Não preciso Tchau está viste good bye Aliás antes de entrar tenho aqui qualquer comidinha de cão não não tenho Mas também estou ao máximo Você e sua ilusão parecem hellbentos em destruir tudo o que o governo tem trabalhado para conseguir Não há nada É ver se eu não faço merda Fire em manoeuvre 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 Telefíncia Fire em manoeuvre Cara em manoeuvre e depois é que eu dei o vírus eu só espero só espero que não tenha feito dejectos bem nível 9. Ok isto aqui agora seria a tal parte que quando tem fim e não precisaria de coisa mas portanto vou chegar aqui a este nível mas mas pá ok whatever é lá é lá Eu estou no controle, estamos aqui, o que está acontecendo? Eu estou desculpada, eu gostaria de existir algum outro jeito, mas não há tempo, tem que ser feito agora, ou o dano seria catastrófico. Bem, muito obrigado a celebrar. Um de nós vai ter que ir lá e virar o dano. E quem faz isso não vai sair. Não exatamente como... Então, o que devemos fazer? Hum, vai filho. Eu vou ser simpático. Você vai ter que ser rápida. Se a radiação é boa, você não terá muito tempo. Eu não esqueço o que você fez aqui. Ninguém vai. Obrigada. Eu vou morrer, mas pronto. Anda lá filha. 8, 2, 1, 6. Foda-se, 2, 1, 6. Entra. Quanto? Dano. Dano. Bem, é normal. Está feito o reno. Conseguimos. Também ainda é normal. É normal. Vamos ver agora depois, o próximo passo é se fazemos isto em dificuldade mais à volta. Sendo é que os amigos depois tiram mais dano. E nós tiramos menos dano. E nos tornaram a ser que os vices que aclamaram tantos outros. As valores que passaram de pai para filho, a semelhança, a compaixão, a honra, guiam esta alma nobre por tantos atos e triunfos. Mas não foi até o fim desta longa carreira que o Lone Wanderer aprendeu o verdadeiro significado daquela grande virtude. Sacrificação. Descubrando na cadeira de controle de Projeto Purity, o filho seguiu o exemplo do pai, Sacrificando a vida própria para o maior bom de humanidade. Descubrando, quando escolhido por o presidente sinistra para ser o instrumento de annihilação, o Lone Wanderer refused. Humanidade, com todos os seus flaws, foi considerada de valor de preservação. As waters da vida fluiu ao final. Free e puras, para qualquer e qualquer. A capital Wasteland, a longa última, foi salvada. Como eu dei a cena do Geck do vírus, não nos dava para infectar. A ver se depois faço um run, mas que... que infecte-se mesmo. Espeto lá o vírus e... A história da humanidade, nunca vai chegar a fim. Porque a luta de sobrevivência, é uma guerra sem fim. E a guerra, mudou um bocadinho. A guerra nunca muda. A parte do vídeo, cara. Então, нейas, umas... Três. Três. Um... 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 Pronto, done, está feito. Pronto, está o run terminado. Coisa completa, bora de jeito de periódico.